As equipes foram acionadas via 190 na noite da última sexta-feira para a estrada rural Irineu Bertani, que liga o aeroporto ao bairro São João. O carro já estava em chamas e pouco pôde ser feito. O gol circulava pela região quando seu motorista perdeu o controle da direção, saiu da estrada e bateu contra um barranco na margem da via, vindo a capotar na sequência. A polícia não encontrou o condutor ou algum ocupante. Aos bombeiros restou combater as chamas e controlar o fogo. A polícia civil deve investigar o caso e a origem do veículo. A suspeita é que o carro tenha sido furtado.